Tiro uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim Porque eu sei é que tá perto de por aqui Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo chato de despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração sozinho sem mim E se tiver igual ao meu que tá Tadinho pro nosso bem Escute a diga Pegue a sua vida E traz de volta pra minha E traz de volta Como é que tá seu coração sozinho sem mim E se tiver igual ao meu que tá Tadinho pro nosso bem Escute a diga Pegue a sua vida E traz de volta pra minha Valquíria Valquíria Santana Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo chato de despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração sozinho sem mim E se tiver igual ao meu que tá Tadinho pro nosso bem Escute a diga Pegue a diga Pegue a sua vida E traz de volta pra minha E traz de volta Como é que tá seu coração sozinho sem mim E se tiver igual ao meu que tá Tadinho pro nosso bem Escute a diga Pegue a sua vida Pegue a sua vida e traz de volta pra mim